Grande é o Senhor, grande é o Senhor Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim Grande é o Senhor, grande é o Senhor Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim Grande é o Seu amor Derramado em mim pelo Espírito Conselheiro e amigo fiel Filho digno em tudo que prometeu Agradável é a Sua vontade Perfeita é a Sua vontade Grande é o Senhor, grande é o Senhor Suas grandes obras não têm fim Seus olhos estão sobre mim Grande é o Senhor, grande é o Senhor Seus olhos estão sobre mim Seus olhos estão sobre mim Novamente, grande é o Senhor, grande é o Seu amor Derramado em mim pelo Espírito Conselheiro, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor Seus olhos estão sobre mim Seus olhos estão sobre mim Seus olhos estão sobre mim E nada, 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 nada me separará desse grande amor, amém? Esse amor que lança fora o medo Seu amor não falha Seu amor não falha Seu amor não falha Seu amor não muda 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 E eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Faze que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Aleluia Quando a palavra diz que o amor De Cristo ele lança fora todo medo É por causa disso aqui Tu és o mesmo para sempre Teu amor não muda Se o choro Dura uma noite e pode durar Mas a alegria ela vem pela manhã Aleluia E mesmo que o mar se enfureça Que tudo pareça estar perdido Nós não temos o que temer Porque nós sabemos De quem somos De quem somos E nós sabemos Que ele nos ama E esse amor Nunca falhará Amém Tu és o mesmo para sempre Tu és o mesmo para sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Obrigado Senhor Porque o teu amor não falha Teu amor não muda O Senhor nos amou primeiro Aleluia Glória a Deus E que grande amor Amor tal que abriu mão De sua glória Para estar aqui conosco Abriu mão da sua glória Semelhante a um homem Se esvaziou Servo tornou E assim mesmo E assim mesmo Se humilhou E como um filho Obedeceu Até a morte Morte De cruz Mas não parou por aí Mas o grande Deus O nosso Pai O Exato O Exato E me deu o nome Que é sob todo nome Do céu E na terra E debaixo da terra Diga Ao nome de Jesus Ao nome de Jesus Todo joelho Se dobrará E toda língua Confessará Confessará Que Ele é o Senhor Diga esse nome Jesus Declarará Nome Sob todo nome Nome Sob todo nome Jesus Nome Sob todo nome Nome Sob todo nome Seu nome Seu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Seu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Pai da eternidade Príncipe da paz Ele é o Príncipe da paz Ele é o Príncipe da paz Ele é o nosso Deus Ó Jesus Abriu mão da sua glória E semelhante A um homem Se esvaziou E servo tornou Por amor a mim a você E assim mesmo Se humilhou Como um filho Até a morte Morte de Deus Mas não parou por aí Não parou Mas um grande Deus O nosso Pai O exaltou Ele deu o nome Que é sobre todo nome Dos céus e da terra E debaixo da terra E debaixo da terra Ao nome de Jesus Todo o joelho Se tocará E toda língua Confessará Confessará Que Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é o Senhor Jesus Dorme e salve Nome e salve Nome e salve Todo o nome Nome e salve Dorme e salve Todo o nome E declarar Seu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Deus forte Pai de eternidade E príncipe da paz Meu nome é Meu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai de eternidade E príncipe da paz Meu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai de eternidade E príncipe da paz Meu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai de eternidade Pai de eternidade E príncipe da paz Meu príncipe da paz Meu príncipe da paz Te adoramos Senhor Aleluia ao seu Pai Oh Deus Oh Deus Te adoram Pai de eternidade Pai de eternidade Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que tu és o Senhor Os reinos se abalam Os reinos se abalam Os povos se curvam As mãos se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o Rei Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o Rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno De Mãe misericórdia Justiça e vontade Vontade e fidelidade E a tua igreja te adora 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 Novamente os reinos se abalam Os reinos se abalam Os povos se curvam diante dele As mãos se abrem pra declarar E as mãos se levantam pra adorar E dizer que tu és o Rei Pra dizer que tu és o Rei Pra dizer que tu és o Senhor Declare nesse momento Tu és o Senhor Os reinos se abalam As mãos se abrem As mãos se abrem As mãos se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o Rei Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o Rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Viva a misericórdia Justiça e vontade Vontade e fidelidade E a tua igreja te adora 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 Minha família te adora Minha família te adora Minha família te adora Veja a tua igreja te adora E a tua igreja te adora E a tua igreja te adora E a tua igreja te adora Obrigado.